Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo e hoje trago pra vocês a minha primeira gameplay de Destroy All Humans. Vamos lá, galera, vamos começar aqui. Eu comecei uma gameplay aqui, mas não passei da tela de load. Vamos começar aqui. Humanos do planeta Terra sabiam que, embora a experiência tenha sido aprimorada, o conteúdo e o registro histórico da invasão anterior dos furons ainda é uma cópia praticamente idêntica. A história, o texto e as imagens contidas podem ser chocantes. E eu não consegui ler. Vamos lá, então, conhecer um pouco dessa história. Amém. 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 Meu Deus, cara. Já curti demais o jogo já. Bom, eu não tive contato com o primeiro game. Todos os sistemas vão, general. Quatro. Vamos, bebê. Conte-nos o que você tem. Três. O que do diabo? Dois. O que é isso? Um. Não, espere! Stopa o contato! Tô louco, meu! Área 51. Certeza! Certeza! Ele morreu. Coitado do E.T. Incompetente, fulano. Eu nunca deveria ter enviado você. O que está sepando, Pox? Você parece um pouco... O que é a palavra? Constipado. Vamos dizer que eu espero que você seja menos de um fim de evolução. De um fim de sua predecessor. Você me perde. Deixe eu te contar um segredo? Ninguém de nossas pessoas conhece isso. Mas os patentes de DNA nos nossos bancos de clonagem estão se tornando mais e mais degradados com cada novo clonagem. Isso é ruim, certo? Só se nós queremos retornar nossa imortação através de clonagem. Claro que é ruim! Eu enviaste a Crypto-136 em busca de um planeta que visitamos há muitos anos atrás. Um planeta sepidado com DNA pura Furon. Mas eu perdi o contato. Deixe eu te dizer, você me enviou, ele, Crypto-136, para um planeta hostil, e ele desapareceu. Talvez capturou. Talvez até sendo torturado enquanto falamos. Deixe eu te dizer algo, Pox. Você é uma coqueta inteligente. Mas há um momento para pensar e há um momento para ação. E isso é uma das vezes. Deixe? A segunda vez. Talvez você está certo, 137. Claro que eu estou certo. Você me engana? Um Crypto-Sporidium capturado por um monte de monstros? Nós temos que entrar. Nós temos que romper alguns crânios. Nós temos que me rescatar. Ele, ele tem que me rescatar. Eu quero dizer, eu tenho que... Brains, mano. Quando eu consigo bater as coisas? Patiência, Crypto. Patiência. Eu tomo o seu ponto. Prepara a terra. Isso é o que eu estou falando. Então, qual é o nome deste planeta crumbo? Nosso destino. O planeta Terra. Caramba, mano. Que da hora. Que divertido. Vamos ver aqui. Esse game é um típico game com papéis invertidos, como eles dizem, né? Nós somos o ET. Nós vamos assumir o papel do ET e destruir a humanidade, cara. Vai ser legal. Eu acho que vai ser bem divertido. Então, vamos lá. Nova missão. Fazendo Turn Speed. Colecionar esse desafio. Aqui a gente tem uma quantidade de estrelas. Vamos iniciar essa nova missão aqui, né? Vamos tentar salvar o meu irmão. Irmão de DNA, né? Porque é tudo clone. Destination Earth. Destino Terra. Se o Olozar for comprometido, elimine as testemunhas humanas. Ok, vamos tentar fazer de tudo aqui para eliminar os humanos. Então, vamos lá. Vamos lá. Música Estamos chegando na terra aqui Bom, o que eu sei O que eu sei desse game é que nós vamos controlar o ET E também vai ter fases que nós vamos Controlar a nave Então isso vai ser bem divertido também E vamos conhecer um pouco Da jogabilidade Eita Orthopox Crypto Sporidium 137 Come in Crypto Sporidium Crypto here How's the view From the safety of the mothership Very funny Let's just say I'm glad I'm up here and you're down there Lothar some little planet Now Crypto To ensure this invasion run smoothly It is imperative we identify the dominant life forms on this world Those lactating bovoids are likely candidates Surely you don't mean those foul smelling gas bags beyond the fence Yes Yes I'm afraid I do But they're covered in nipples Now Crypto Sporidium Caraca velho Temos que destruir as vacas É isso? E é assim Identifique forma de vida Primitivo Mais profundo Mais profundo I think these lactating bovoids are trying to fool us I think these lactating bovoids are trying to fool us Como assim? Attention Earth creatures This planet is now part of the furan empire Your benevolent masters welcome you At this time we wish to abduct you for the purpose of scientific research The procedure will be protracted and invasive Do you have any objections? Earth creature I am addressing you respond or be vaporized I don't care how many stomachs you have I don't have time for this Ah, caraca With your arms above all the astounding power of psychokinesis, Crypto Targeted an object or creature and lifted into the sky Use PK to finish off the belligerent mobiles Slam them into the ground Curse these creatures Good work, Crypto Caraca, precisa as vacas tudo voar agora Oh, Martha He didn't tell me we were having barbecue for dinner Wait a minute That ain't steak That's... Holy Mother Martha, give me the shotgun Eita, vamos pegar esse humano aí This looks like a job for the Zap-o-matic Fry that fire Extract and collect the brainstem from what's left of the agricultural engineer Beleza, nós temos que matar o humano e comer o cérebro Beleza, nós temos que matar o humano e comer o cérebro I am not green É verdade, não é verde não Ok, escudo Contando que os escudos tenham energia Eles vão lhe proteger do perigo O medidor exibindo a carga atual Aparece quando o escudo não está com carga máxima Ok Quando você é atingido ou toca a água A energia do escudo se esgota Alguns impactos causam mais dano que outros Caso não seja danificado ainda mais O escudo vai recarregar lentamente Alguns segundos depois A barra de escudo fica vermelha Quando ele está sem energia Qualquer acerto será letal Desvida os projéteis Ou recue na batalha até que os escudos Comecem a recarregar Coletar troncos celebrais Reduz o prazo de recarregamento do escudo O disco voador também possui um escudo Para recarregá-lo Use a habilidade de dreno Em humanos ou veículos O escudo do disco voador Não se recarrega automaticamente Meu Deus Vamos pegar esses humanos Caramba Eu não vi que tinha água ali Deixa eu recarregar meu escudo aqui Ai papai Tem um cérebro ali para pegar Ixi tem muitos aqui Ae Matei todos os fazendeiros Ixi agora está chegando a polícia local Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Temos um telefone do Farmer Dixon Do outro lado da rua Dizendo que ele ouviu Um brilho estranho Que ruas de aqui Se esses cabelo Se esses cabelo pibrains fossem Terem suas mãos Nesse seu deconstructor quântico Eles poderiam Rarar um caixa no continuo de espacial Que ruas de tempo Que ruas de forma Que ruas de forma Que ruas de forma Que ruas de forma Vaporizá-las, cripto Mostra-se Vem cá, seu policial Cara, demora pra caramba O que é aquilo ali? Tem um negócio se mexendo ali Que eu estou vendo O que é isso aqui? Será que é algum colecionável? Ah, isso aqui Tá com cara de ser colecionável Olha só Uma galinha Manda galinha pra lá Na verdade eu queria fazer Um contato com eles Ó Então vamos lá Encontre sondas Sondas coletoras furam Devido a uma A um padrão De fábrica Codificado Internamente As mais novas Sondas de coleta De DNA Devem ser Devolvidas A nave natural A nave Manualmente Tá na hora da sonda Isso mesmo O senhor cripto Roubou minha frase E essa é a E essa não É a única coisa Que ele mexeu Fala o mesmo Gastro 999 999 Esses drones Automatizados Foram lançados Antes da chegada Da mãe Nave mãe Colete-os para recuperar O DNA Que recolheram E desbloqueia Adições A galeria Da arte Forigani Ok Tá bom Isso aqui parece ser colecionáveis Mata Como é que é Ali ó Vá ao local Mate a esposa do fazendeiro Eu já matei Vá até o local de pouso Que que é isso aqui Carro Vou destruir Vamos ver Ponto vermelho No mapa então É um carro Vamos até o local lá Que na verdade É esse aqui O meu objetivo Segure para entrar na nave Nós estamos Vamos destruir tudo Vamos destruir tudo Vamos destruir tudo Vamos destruir tudo Boa. Essa primeira parte é uma parte mais de tutorial, né? Mas tá bem divertido o jogo. Fico imaginando como é que vai rolar as coisas pra frente. Porque aí provavelmente vai diminuir um pouco os diálogos e as CGs, né? Vai ter mais ação, mas tô curtindo, tô curtindo o game. Ô, louco! Não! Tab. Gerador de escudos gravitacional. Cada nave da frota Furum vem equipado com gerador de escudo gravitacional padrão. Composto por placas hexagonais. Esse sistema foi desenvolvido pra gerar uma barreira gravitacional ao redor da nave. Caso seja exposta a qualquer forma de energia, a barreira absorve o efeito iminente, dissipando a energia fornecida pelos capacitores do gerador de barreira gravitacional. Enquanto naves Furum maiores conseguem repor esses capacitores de forma independente, naves menores como a nave de reconhecimento Furum requerem recargas por meios externos. Vide sistema matriz de dreno de energia. Qual eu escolheria? É uma pegadinha, senhor? Seriam escudos autossuficientes ou um desconstrutor quântico? Gastro 999. A barra de energia do escudo no topo da tela exibe a quantidade de dano que o disco voador recebeu. Se receber dano enquanto a barra está vazia, o disco voador será destruído. Beleza. Eu estou tentando desviar dos tiros. Cadê os humanos? Achei um aqui. O cara não morreu. Agora morreu. Esse morreu também. Só solta... Falta o senhor, só. Tem mais chegando. Cadê? Tem mais chegando. Já era, senhor. Tem mais. Tem um chegando aqui. É, fi. Tá da hora. Onde tem mais aqui? Aqui. Muito bom. Conseguimos, então, eliminar todos os humanos aqui. E tacamos o terror na terra agora, hein? Olha isso. Homens de preto? Homens de preto? Onde? 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 Tá a hora, hein? Missão bem sucedida. Fizemos aí... 80% da missão. Com certeza eu não peguei os coletáveis, né? Eu não busquei tanto. Olha lá. Pandemia de mutilação pecuária. Fazendeiros desaparecem em meio a alegação de abuso a bovinos. Meu Deus, eles encobriram a situação. Pra não tocar o terror na terra. Agora, então, eu sei o que você está pensando. O que eu posso fazer, um novice subterrâneo, para ajudar a trazer a destruição da terra e o invadilável reino do Furan Empire? Bem, eu vou te dizer. Foi nos primeiros dias do Furan Empire que nós percebemos que a nossa espécie foi desculpa. Eons de guerra no inferior races com unregulado atomic weaponry had mutado our genes. Nós não conseguimos propagar, por causa da nossa falta de genitalia. Fortunadamente, um Furan ship aconteceu na Terra em volta de destruição dos Martins. Human society was young and nubile. Sailors on a foreign planet, letting off steam, one thing led to another. Long story short, every human being alive today has buried deep in his genetic code, a strand of Furan DNA. Over the eons, we've learned to clone ourselves, but with each iteration, the information degrades, and the results are increasingly unpredictable. The Furan genes in humanity's DNA are ancient, uncorrupted. They represent the future of the Furan race. If only we can get at them. Legal essa história, hein? Bem interessante. Se você não conseguiu ler, eu vou dar um resumo rápido aqui. É... Vamos ver aqui. ... ... ... ... ... Beleza. Então, basicamente, o que acontece? A raça Furan, ela não tem como se reproduzir, melhor dizendo assim de uma forma mais simples. E ela descobriu uma maneira de fazer clones através do DNA. Só que a cada clone eu perco uma parte do DNA. E aí, o que acontece? Os humanos, eles têm uma parte desse DNA e você precisa coletar os DNAs que estão nos humanos para poder fortalecer novamente os DNA do Furium. Então, basicamente, a história é essa. Mas vamos lá. Aqui nós estamos no laboratório, a gente pode optar por melhorar algumas coisas. Está vendo? Eu tenho o raio eletrizante que eu posso melhorar. Ele pede DNAs em troca para melhoria. Então, aumenta a capacidade de carga de bateria. A gente tem o raio desintegrador, mas eu ainda não tenho o DNA. Ah, eu tenho mil DNAs que eu coletei na primeira missão. Bom, vamos fazer o único que tem aqui, que é o capacitor fluxo celular. Beleza? A gente pode ir aumentando ele também aqui. Legal. Vamos sair. A gente tem os arquivos aqui também, que são provavelmente as artes. São os colecionáveis, aparentemente. Tem manual e tudo mais. Estamos no laboratório. Deixa eu ver qual é a nave aqui, se eu consigo. Bom, não vou conseguir nada com a nave agora, porque eu já gastei tudo. E vamos fazer a segunda missão, então. A segunda missão é essa. É, a segunda missão é essa. Desafio desbloqueado. Local desbloqueado. Fazenda, turn e cole... Não, essa aqui foi a que eu fiz? Aqui é a nova missão. Rockwell, colecionáveis e desafio. Essa aqui foi a que eu fiz. Eu posso vir aqui para fazer uma série de coisas. Inclusive pegar os colecionáveis. Olha, eu tenho 25 sondas e eu peguei só uma, tá? Explore a área para recuperar sondas furios e concluo os estudos de pesquisa de POCs para coletar DNAs. Mas vamos fazer a missão nova aqui primeiro? Depois eu vou dar uma olhada com mais cuidado essa parte de colecionáveis. Então vamos lá. Terrakias são uma delícia. Uh, beleza. Vamos ver. Use a sobrecarga para sabotar as máquinas dos humanos. Então aqui ainda acho que a gente vai aprender algumas coisas relacionadas ao game. Beleza. Então vamos lá, ó. Beleza. O medidor fica amarelo quando as testemunhas fogem ativando os níveis de alerta correspondentes. O primeiro nível só aumenta a percepção humana, já os níveis mais altos são mais perigosos. Então aqui lembra um pouco a história do GTA quando você está sendo perseguido pela polícia. Você tem que evitar isso. Durante missões furtivas, olha só, falando de furtividade, mantenha-se abaixo do limite indicado ou a missão falhará. Reduza o nível de alerta saindo do campo de visão e se escondendo ou ativando um holosis. Eu não sei bem o que é um holosis. O que é um homem que está consciente da sua presença? O que mais pessoas se tornem consciente da sua presença, o que mais chance que esses policiais humanos e o militar Eita, pô! Ficamos agora, pegamos, fizemos o tal do Oloze. 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 Eu acho que é assim que fala. Meu Deus. Use a habilidade Oloze para assumir um disfarce humano holográfico. O alvo humano ficará congelado e invisível enquanto isso. Legal. Analisar cérebros humanos com o analisador de córteses regenera o Oloze. Oloze. Nossa, ficou um nome super estranho. Será dissipado caso não seja recarregado regularmente. Usar habilidades mentais poderosas, armas ou outras ações ofensivas vai interferir no seu Oloze. Dissipando-o mais rapidamente e revelando o cripto brevemente. O Oloze será comprometido caso humanos presenciem sua ativação ou disrupção. Neutralize-os usando o esquecimento ou fuja para neutralizar, para restaurar o Oloze. Continua usando o scan de córtex para manter a ilusão. Você não quer perder a concentração enquanto se envolvendo por inimigos. Eita. Sinistro esses carros aí. Um pão. Na espada de espada. O que no mundo isso significa? Está rolando mó treta ali, hein? O que nós precisamos é o maluco, maluco, maluco e maluco humano que nós podemos encontrar. Admitente, a competição será férrea. Você só tem que scaná-los todos. Apenas o seu coração, Lana Turner. Você não tem nada em mim. Você não tem nada em mim. Eu sinto uma urgência e irresistível de usar as pantas e mudar o meu nome para Ellie May. Tá legal. Encontre uma cobaia adequada. Analise mente humanos. E aí, gente. A screen jacket? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. That ain't all. Eu vou-me-me a walking myocardial infarction. Just a waiting to happen. É isso aí, baby. Eu vou commander. Não. Think about baseball. Think about baseball. Oh, Rock Hudson. Oh, go. Eu quero ser uma coca, mas quem seria meu coca? Mano, oh man, ela pode ser a dumbest Miss Rockwell ever. E veja os cantaloupes. Oh, meu Deus, eu amo a América. Esse humano parece estar junto com algo. Ninguém nunca se vê. Continua escondendo os humanos. Então, isso é o que eles significam de um rolinho? O que é um Elvis? Deve ser um novo tipo de tingle? O que exatamente o Dr. Kinsey significou de devianto? Esse Ike parece ser o cara que eu quero ter aqui para um barbecue. Ele tem o meu voto. Não aquele Sleazebag. O que é o meu irmão? Vamos ver se foi esse aqui. Ah, é aqueles que tem um ponto de exclamação na cabeça aqui. Vamos pôr um 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 pôr. O que é isso, velho? Ali. Vamos encontrar mais aqui. Ah, já foi, já foi. Não vaporizar. O que é isso, velho? Ok, mas a humanidade não vai se afirmar. Tudo que eu estou dizendo. Posso terminar? Posso parar você? Como eu estava dizendo, a nova criada Miss Rockwell parece uma candidata primária para testar. Ela é enviado e desejado por outros humanos. Ela é extremamente persuadável. O melhor de tudo, ela provavelmente tem um pôr um pôr um pôr um pôr um pôr um pôr. É. Caramba, vou ter que hipnotizar ela. Vamos ver como é que funciona isso. Então, ó. Escote a Miss. Até a área, né? Vem, filha. Eu não vou ter que ir para os pôr. Eu vou ter que ir para os pôr. Eu tenho que ir para os pôr e misteriosos. Eu tenho que ir para os pôr e misteriosos. Não há razão de medo. Não há nada ruim acontece para as pessoas que vão para os pôr e misteriosos. Especialmente não em ferramentas ou filmes de ferramentas. Não sei o que essas são. Não, nada a preocupação de aqui. Eu não me lembro de parcer aqui. Eu nunca me lembro de onde eu parquei. Meu carro parece maior. E corrompida. E corrompida. Pronto. E corrompida. Eu vou estar aqui como libera... Espera um minuto... Where am I? This sure doesn't look like the pie-eating content! Uh-oh! 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 O que está acontecendo? Oh, Deus, por favor! Oh! Oh! It tickles! It's probing time! Oh, yeah! Right there! That's the spot! Oh, that is delicious! Never fails! The authorities are on their way! Get in your saucer! Wreak havoc by using your saucer's abducto beam to levitate a creature or object! Amusing pigs! It's turnips! O quebra roda gigante aqui, olha! O tanque aqui, olha! O quebra roda gigante aqui, olha! O quebra tudo quebra tudo! Toca o terror Nossa, vamos tocar o terror de tudo aqui Caramba, são umas coisas que demoram pra destruir aqui Peraí que eu tenho que destruir com o raio Será que é isso? Ah, vamos destruir aqui, já que não deu certo Tá bom Precisava ter destruído 3 coisas com o raio, mas eu perdi Eu comecei a usar o outro raio lá Tinha que ser com o raio abduzor Como é que é? Abduzir Nossa, não vou conseguir falar Abduzir, né? Abduzor Deve ser isso, vamos ver aqui 80% escolhe Scott Amis Rockwell Enquanto vim ser o prefeito Destrua os prédios com o raio abdutor Agora consigo falar Beleza, vamos retornar então A nave mãe Desastre na feira de Rockwell A área da feira ficou em ruínas Após uma terrível tempestade Então tá bom Vamos ver o que vai rolar aqui agora Bom Beleza, a gente então pode melhorar Eu vou melhorar a minha nave aqui Indutor Até porque eu não tenho muito DNA Que eu acabei não coletando tanto DNA assim Mas tá bom Bom pessoal, é isso que eu queria trazer pra vocês Eu acho que deu pra conhecer bem o game Eu gostei bastante Eu vou querer jogar ele aí Acho que eu vou terminar ele Essa semana E aí qualquer coisa eu trago mais conteúdo do jogo aqui pra vocês Espero que você tenha gostado do vídeo Não se esqueça de deixar um gostei E compartilhar esse vídeo Isso ajuda muito a divulgação do vídeo Ajuda muito o crescimento do canal Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Valeu e até a próxima pessoal